Foi uma colisão frontal entre um carro e um veículo utilitário tipo saveiro. Quando a equipe do bombeiro chegou ao local, as vítimas estavam dentro dos veículos. O primeiro a ser socorrido foi o condutor do Gol que estava em cima da pista. A gravidade em que ele estava fazia com que os trabalhos fossem acelerados. Com o uso de desencarcerador, o motorista foi retirado do veículo. A outra vítima dentro do veículo que capotou e desceu o barranco existente no local também estava presa as ferragens, precisando do uso de equipamento. Mas devido à intensidade da colisão, o condutor já estava morto quando da sua retirada. Uma vítima foi imobilizada, retiramos primeiro, que estava com vida, conduzida na guarnição de resgate. A outra vítima nós acionamos o médico do SAMU para constatação de óbito no local. Infelizmente, quando estava retirando a segunda vítima do segundo veículo, já foi constatado o óbito, infelizmente. O local deixado a hospedagem do comissão da rodoviária, dentro do DR e o local está em segurança. Segundo a polícia apurou no local e registrado no boletim de ocorrência, o Fiat Strada, por motivos a serem esclarecidos, teria se desgovernado, indo bater de frente com o veículo Gol, que fazia o sentido contrário. Estamos aguardando os trabalhos da perícia para poder apontar o verdadeiro causador do acidente. O motorista do carro, Lucas Fernando Minari, morador em Olímpia, com ferimentos graves, foi conduzido até a Santa Casa de Barretos. Já o corpo do motorista da picape, Cesarino Aparecido Dornelas, 60 anos, também morador em Olímpia, foi levado ao IML para a posterior liberação à família. A ocorrência foi registrada como lesão corporal culposa em direção de veículo.